Meu Orgulho Caiu Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Malditos sentimentos que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta eu tô largado as traças Malditos sentimentos que nunca se acaba Oh, 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 na falta de você bebida na ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Vem arrochar com o Reino Menezes Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Valdir dos sentimentos que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Valdir dos sentimentos que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 na falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Abra o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Acabou o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? Que parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Chama meu filho Eu tô perdido Bebendo pelos bares e a culpa é sua Beijando outras bocas, mas não é a sua O que fazer da vida para te esquecer Se eu só sei te amar Música nova da minha autoria para todos vocês Lembra de quando a gente se conheceu O amor bateu O amor bateu e me levou em outra direção Eu pensei que eu nunca fosse entregar o meu coração E agora vem dizendo que não me quer mais E diz a pé que vai correr atrás Como se fosse tão fácil Meu coração em pedaços Eu tô perdido Bebendo pelos bares e a culpa é sua Beijando outras bocas, mas não é a sua O que fazer da vida para te esquecer Se eu só sei te amar Eu tô perdido Bebendo pelos bares e a culpa é sua Beijando outras bocas, mas não é a sua O que fazer da vida para te esquecer Se eu só sei te amar Ai, 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 ai Música Me lembra de quando a gente se conheceu O amor bateu e me levou em outra direção Eu pensei que eu nunca fosse entregar o meu coração Agora vem dizendo que não me quer mais E diz a pé que vai correr atrás Como se fosse tão fácil Meu coração em pedaços Eu tô perdido Bebendo pelos bares e a culpa é sua Beijando outras bocas, mas não é a sua O que fazer da vida para te esquecer Se eu só sei te amar Eu tô perdido Bebendo pelos bares e a culpa é sua Beijando outras bocas, mas não é a sua O que fazer da vida para te esquecer Se eu só sei te amar Ai, 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 ai Música Música Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você A rocha Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho 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 Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandra Não querer crescer o olho Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Repa, amor Repa, amor Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Repa, amor É minha, cuido mesmo Quando ela acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandra Não querer crescer o olho Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Repa, amor Repa, amor Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor Repa, amor É minha, cuido mesmo Pronto, acabou E aí vai, mais uma da minha autoria Para todos vocês Eu era um bom rapaz Das antigo apaixonado Eu só vivi amando Mesmo assim sem ser amado Agora eu tô mudado Cê por cento descarado Eu pego a mulherada E trago elas no meu laço Agora eu tô mudado Cê por cento descarado Eu pego a mulherada E trago elas no meu laço E no estátua do Instagram Ou no meu WhatsApp Eu sou o rei da sacanagem Mulherada de primeira Eu vou levando o meu harem Você que tá de fora Vem pra cá Você também São sotaques diferentes Em cada canto do Brasil É show Vem, corre logo pra esse trio Você que tá de fora Venha logo conhecer Que aqui balada é louca Reina Menezes pra você Eu era um bom rapaz Das antigo apaixonado Eu só vivi amando Mesmo assim sem ser amado Agora eu tô mudado Cê por cento descarado Eu pego a mulherada E trago elas no meu laço Agora eu tô mudado Cê por cento descarado Eu pego a mulherada E trago elas no meu laço E no estátua do Instagram Ou no meu WhatsApp Eu sou o rei da sacanagem Mulherada de primeira Eu vou levando o meu harem Você que tá de fora Vem pra cá Você também São sotaques diferentes Em cada canto do Brasil É show Vem, corre logo pra esse trio Você que tá de fora Venha logo conhecer Que aqui balada é louca Reina Menezes pra você Eu sou o que é Eu sou o que é Eu sou o que é E eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente vai lançando o quadro Vai me beijar, pede eu faço A gente vai lançando o quadro E eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por que eu não te largo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa? É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente vai lançando o quadro Vai me beijar, pede eu faço A gente vai lançando o quadro Bora balançar esse quadro Ah, como eu quero te encontrar Novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei as noites vagas com teu amor Aproveitei teu beijo Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Por mais que eu, por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e não me esquecer E pra cantar comigo, vou chamar agora Rony Meneses Chame que é sucesso É um prazer, ainda canto essa música com você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei as noites vagas com seu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que eu fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não me esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que eu fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não me esqueço de te amar Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma descartar de dizer Conheço essa timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando minha mão, seu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço essa timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando minha mão, seu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Marque os estúdios e gravações Eu quero seu irmão como cunhado Eu, finjo que não me importo O seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que mentir desse jeito se eu não engano ninguém Pra saudade eu virei refém E prometi tantas coisas Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga Desliga e desfaça Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que mentir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Da saudade eu virei refém Prometi tantas coisas Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Desliga Desliga E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Eu só liguei pra dizer Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Eu só liguei pra dizer Eu só liguei pra dizer